canal da Itatiaia no YouTube. Pansieri, queria mais da sua percepção, a percepção do repórter que acompanha o dia a dia do clube e que tá acompanhando aí bem de perto esse pós-jogo também. As reações aí por baixo do elenco, dos atletas, da própria comissão que já se despediu. Sua visão, suas impressões por aí, Pansieri. Já já o nosso Emerson Pansieri vai trazer detalhes também nesse pós-jogo da Itatiaia. Diga, Lê. Estava fazendo um rascunho. Chamou? Fala, Pansieri. Ah, não, é porque o mic que eu tava, eu só tô posicionando aqui com o do Adilson. Uma informação que eu posso trazer, Cirilo, eu vou pedir pra você refazer a pergunta e aí eu vou embalar essa informação aqui. Não vai ser o da Alessandro, hein? Porque estão levantando essa possibilidade aí. Ah, o da Alessandro chegou pra essa função de coordenador técnico e pode ser o treinador. O que eu sei é que não vai ser o da Alessandro. Até porque o da Alessandro nunca comandou equipe nenhuma, né? Então, acho que seria até temerário isso e o Cruzeiro não faria isso. Agora, sobre o que você pontuou em relação à pergunta de sensação, né? Eu vi um Cruzeiro que mudava muito de esquema, né? Muito, não tinha... O ano passado, a gente sempre falava assim, ah, o Paulo Pessolano, ele mexe no time, mas deixava uma espinha dorsal e não fazia tantas alterações. Hoje, a informação que a gente pôde antecipar aqui na Itatiaia, e a gente, vamos colocar assim, a gente acertou 10 desses 11 ainda ali no Bola Premiada, o Nicão foi por uma questão de ordem intestinal, mas seria o titular e aí entrou o Matheus Vital, você vê, o Felipe Machado jogou 3 jogos esse ano, nenhum foi titular. O Marlon chegou agora, chegou essa semana, chegou na semana passada, chegou antes do jogo contra o América, inclusive foi anunciado antes do jogo contra o América, foi titular hoje. O jogador que veio do Ceará, o Richard, já sentou no banco, não foi utilizado, mas já sentou no banco. E a outra alteração foi o Alisson, o Alisson que entrou na partida contra o América lá em Sete Lagoas. Então, ele já mexeu no time de novo. Então, são situações até de organização e a questão tática da equipe, a gente via o Pessolano fazendo experimentações. Isso me deixava um pouco, assim, cabreiro, porque eu sabia que alguns atletas não estavam também satisfeitos com isso, não estavam satisfeitos com essa alternância, são jogadores de Série A. E aí, o jogador de Série B, você fala assim, filhão, corre ali na ponta direita para mim? Eu corro, professor. Agora, vai falar para um jogador de Série A, corre ali na ponta direita para mim? Será que ele corre, Cirilo? Eu não sei. Então, são situações que a gente via, e é muito, a gente não vai à toca da raposa, mas é muito mais, ali numa conversa, é numa viagem, a gente vai sentindo isso, pelo menos no elenco do Cruzeiro, a gente percebia que não tinha, vamos colocar assim, era muita experimentação e precisava definir uma base. Mas, uma coisa é certa, o Pessolano sai de cabeça erguida, ele fez um trabalho exemplar o ano passado, Cruzeiro subiu na 31ª, foi campeão na 32ª, ele tinha aquele elenco de 22 nas mãos, independentemente da convicção que ele tinha, de alguns jogadores que atuaram pouco, eu vi uma entrevista do Chay recentemente aí, que falou assim, o Pessolano, ele era inquieto, eu não estava acostumado com isso, nunca tinha passado por um treinador dessa maneira, e ali, ele no treino, queria fazer 5, 6, 7 possibilidades de jogo, e isso deixava a gente até, às vezes, um pouco confuso, mas é um treinador de qualidade, olha que eu joguei pouco no time, porque eu machuquei. Então, fica também essa experiência, essa lição, por isso, o Cruzeiro quer um treinador estrangeiro. Perfeito, Pansieri, informações importantes também sobre esse lado, do torcedor do elenco celeste, dos jogadores do elenco celeste, melhor dizendo, para essa informação, e essas impressões referentes a esse começo de temporada. Ale, você dizia que fez um esbuço aí, me conta, Ale. Ainda dentro do que o Pansi falou, no ano passado, você tinha 6 titulares de 10, de linha, você tinha 6 que você podia cravar, que ia jogar. Os 3 zagueiros, os 2 volantes, e o Bruno Rodrigues. Já é um desenho, né? Hoje, o Cruzeiro vai jogar, você não sabe, não tem ideia do que vai acontecer. Mas eu estava fazendo um aqui, Lucas Oliveira e Reinaldo, nas alas, nas laterais, na verdade, o William e Marlon. Aí você faz o Alisson, Neto Moura e Vital, Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley. E dá sequência, e dá ritmo, e dá padrão, sabe? Ou se você quiser tirar o Wesley, colocar o Ramiro. Mas sabe, você dá continuidade. Esse time não é isso aí. Esse time não é tão ruim. Mas esse time não jogou. Esse time não se apresentou no Mineiro. E a informação que eu recebo é que realmente, essa era uma questão que a gente colocou aqui, que o Pesolano, sim, avisou a direção que queria sair, e aí que foi acordado que ele permanecesse até o final do Mineiro, para que a empresa, a direção, fosse estudando, fosse trabalhando, se preparando para um novo nome. Então, aquela questão que a gente está conversando aqui. Não seria melhor você usar o Campeonato Mineiro para trabalhar, para integrar esse novo treinador e comissão técnica ao futebol brasileiro, aos jogadores, às contratações, inclusive. mas a ideia foi tentar com calma, com tempo, estudar um novo nome que tivesse o perfil desse projeto. É, o que eu considero um erro, um erro sobre esse início de temporada, disse aqui a pouco a você ler, para mim, são três meses jogados fora do Cruzeiro, nesse começo de 2023, um ano tão importante, tão fundamental com o que vem pela frente. Paulo Pesolano, não é mais